Tá bom, é um prazer por você. Obrigado. Tenho saudades desse lugar. Não vou te pegar. Eu penso em sua casa, você compra o quarteirão todo. Não, eu tô bem na minha casa. É. Aí vamos direto ao ponto. Eu quero saber quando foi a última vez que o senhor falou com a mão. Fala as vezes que o senhor sofocou. Ah, estou vendo qual é o problema. Você tem a mesa? Esqueci ele que está falando com o seu pai. Vou chamar o médico. Tá bom, talvez isso não seja da minha conta. Talvez? Não é da minha conta. Você tem uma recuperação miraculosa. Parabéns. É certo quando você age assim na minha casa. Eles com os meus filhos, com os seus netos aí. Tem um ambiente bom. Ok, não tem problema. Como é que eles vais lá? O que acha disso? Promete.